Ele pegou um papel alumínio, colocou uma bolinha de gude dentro, deu umas balançadas numa garrafa e agora esse negócio vai e vem sozinho. E eu hein, que estranho, vamos testar? Eu vou pegar o papel alumínio aqui pra gente fazer. Parece meio que uma barata boba que você joga, ela vai e volta assim, fica meio maluco. Vamos ver se fica legal daquele jeito mesmo. Vou pegar um pedaço mais ou menos desse tamanho, aí ele enrola num tubinho. Pelas minhas contas, essa pilha aqui vai ser um tamanho legal. Eu acho que assim mais ou menos, ó. Desse tamanho. Vou cortar aqui assim. Eu lembro que eu fiz um negócio desse aqui, parecido, né? Quando eu era criança, só que eu fiz de papelão, era bem mais complicado o processo de fazer aquilo ali. E ele funcionava, era bem legal. Vou pegar uma boleba, então vou pôr aqui dentro. E aí eu vou dar uma amassadinha aqui nessa ponta. Vou pegar aqui do outro lado e vou cortar. Acho que é desse tamanho aqui, né? Pelo menos assim. Tentar dar uma amassadinha aqui também, ver se funciona. E aí ele fala que só você sacudir esse saquinho aqui dentro de uma garrafa já vai dar o formato. Vamos ver. Colocar ele aqui dentro. Deixa eu ver. Ele faz assim, ó. Ela vai sacudir, que aí a boleba vai modelar o papel alumínio pra ele ter o formato que a gente tá querendo. Uau, rapaz. Tá virando um ovinho. Olha lá dentro, que legal. Vou tirar aqui, ó. Hum, quase não passa, hein? Ah, saiu. Olha aqui que legal. Ele ficou o formato de um ovo. Rapaz, eu achei que não ia dar certo. Não, mas deu o formato certinho. Olha só, o princípio disso aqui é bem interessante. Imagina que isso daqui é o nosso casulo, o nosso ovo que a gente fez de papel alumínio. E ele parece que ele é grandão, né? Só que a massa dele tá concentrada dentro da bolinha de gude que tá lá dentro, que é bem pequenininha. Então, quando esse negócio tombar, assim, de lado, igual esse daqui, ó, a bolinha vai começar a rolar pra extremidade. Só que isso daqui tudo é muito leve, só a bolinha que é pesada. Então ela vai rolar bem rápido, vai chegar aqui na outra extremidade e vai fazer isso aqui levantar de uma vez. Ele vai dar umas capotadas rápidas assim, ó, sabe? Ele deve virar um pouquinho, aí a boleba pende pra um lado, aí ele dá mais uma virada e dá outra virada. E aí ele fica nessa, nesse ciclo infinito, girando, meio que capotando. É um efeito bem maneiro, cara. Lá no vídeo deu pra vocês verem. Mas, vamos ver se funciona na prática mesmo? Olha só, quando eu dou uma balançada, ó, ele já começa a meio querer levantar, tá vendo? Olha só, parece que ele tem vida própria. Olha, olha que maluco. Olha só, ele querendo levantar, ó. É por causa do peso, cara. Porque é como se fosse um João Bobo, que ele fica equilibrado só pela parte de baixo. Olha só, ele subiu sozinho no meu dedo, por causa do peso. Quer ver? Vamos fazer ele andar aqui pra vocês verem. Ó, vou soltar, hein? Ó, que doideira. Vou jogar, hein? Olha aqui. Olha, o princípio é maneiro. Só que ele funcionaria melhor do jeito original que eu fiz quando eu era criança. Que ele era um negócio de papelão, meio que com as bordas quadradas. Porque aí ele não fica bambiando pra um lado e pro outro. Aqui ele bambia pra todos os lados. Quando eu jogo, ele não vai só pra frente e pra trás. Ele vai pros lados também e acaba perdendo um pouquinho do efeito. Mas mesmo assim, o princípio é interessante. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, segue a gente pra mais.